Seu olhar me conquistou Seu sorriso me pegou E agora não tem jeito, estou aqui Querendo falar do meu amor E sentir o seu calor Junto a este corpo meu Pois você é tudo pra mim Meu começo, meio e fim Você é minha vida inteira Sem você a vida é solidão Quero ter seu coração Só para mim Ter o seu amor e o seu carinho É o que eu preciso pra não ser sozinho É o que me falta pra viver Quero em você me abraçar Pra poder te falar Que te amo pra valer Eu sei que você é meu amor e o seu carinho Eu sei que você é meu amor e o seu carinho Eu sei que você é meu amor e o seu carinho Pois você é tudo pra mim Teu começo, meio e fim Você é minha vida inteira Sem você a vida é solidão Quero ter seu coração Só para mim Ter o seu amor e o seu carinho É o que eu preciso pra não ser sozinho É o que me falta pra viver Quero em você me abraçar Pra poder te falar Que te amo pra valer Ter o seu amor e o seu carinho É o que eu preciso pra não ser sozinho É o que me falta pra viver Quero em você me abraçar Pra poder te falar Que te amo pra valer É o que eu preciso pra viver É o que eu preciso pra viver É o que eu preciso pra viver